Fala pessoal, aqui é o Kuro, sejam bem-vindos a mais um vídeo e dessa vez galera, estamos de volta aqui em Pancapo, o Guardião dos Sonhos, prontos para continuar o seu caminho até esse Rabanete, Rabete-Raba, sei lá, que tá atacando a casa do Orrit, então vamos lá, vamos adentrar aqui a chave, a chave não, a aba, a base não, vamos adentrar aqui a fase, a Labaster Bank, vamos lá. Ah, regaça manca que proteja o sonho, vamos lá, chegamos, é um pouco de concorrência, beleza, fica esperto de sua armadura Pancapo, senão a gente não vai conseguir passar, não de boa, então esse aqui vai ser cruzar aqui, ah, de boa cara, de boa mano, ó aqui de boa, que de boa mano, só que não é nenhum desafio cara, GUDIN, por que eu não peguei o GUDIN, eu quero o GUDIN, agora virou um desafio, que eu preciso pegar o GUDIN, né, velho, vamos lá, vamos lá, GUDIN, por favor, desacelera, mata, nossa gente, nossa mano, franguizinhozinho, vamos lá, vai, vai, ó, o GUDIN, Ah, tá difícil, tá difícil, eu já fui zoando, mas tá difícil, vamos lá de novo galera, vamos lá de novo que esse morcego tá chegando, é, um pouquinho de concorrência, para de falar isso que eu já limpo vários meses, fica esperto de sua armadura Pancapo, senão você vai morrer, beleza, vamos lá, vai, 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 joga a bolinha, foda-se a bolinha, vai, vai, passa aqui, passa de boa aqui, Peguei o GUDIN, beleza, tô de boa, você morre, sai da minha frente, pegar o GUDIN, opa, você está indo bem, você pegou agora, é 25 GUDIN esse capítulo, Ah, muito obrigado para trazer de volta a paz, ah, tá, por você trazer de volta a paz, nós estamos te dando esse LUTANIT FRAGMENT, beleza, ganha um fragment do LUTANIT, por ter pego 25 GUDIN, galera, quem leu ali capítulos, né galera, o Pancapo tá dividido em capítulos, o que a gente tá jogando agora é o capítulo 1 e o 2 ainda não saiu, e eu tô pretendendo trazer também, caso eles me liberem o capítulo 2, Então vamos lá, mata aqui, pula aqui, mata você também, sai da minha frente, vamos lá, vamos lá, vamos lá, você tem que me ajudar, Meu Deus, isso é sacanagem, hein, ok, 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 o mudinho mais filha da mãe possível, ficou, ai, ai, vai, vamos ficar de boa aqui, Ah, tá, esqueci que eu tenho que pular, pula aqui, não, não, T, T, seu filho da puta, vamos lá de novo, vamos ficar de boa, temos que lembrar que nós não somos, não somos fantasmas, não somos o T, que é um barco que se desmaterializa durante as ervas daninhas, a gente precisa esperar ele ali, boa, T, caralho, pula aqui, pula aqui, cai no T, sai daqui, você, nossa, você errei muito feio, Errou, vai, pula aqui de novo, pula aqui, lembre-se do mudinho, peguei, ai, 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 vamos lá, checkpoint, 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 eu quero pular de novo aqui, não, não, opa, que isso, hein, moleque, nossa, tomei um dano aqui, mas foda-se, ninguém liga, morre, beleza, continua, Temos mais vida aqui, boa, beleza, desci aqui, eu já tava pensando, nossa, vou bater a cabeça, vou ficar preso, mas tudo bem, pula aqui, pula aqui, mais um mudinho, não tem nenhum mudinho por aqui, ótimo, pegadinho com os, nossa, eu não tinha visto ele ali, beleza, consegui ver, peguei, tô de boa, ah, quem é esse catarro? Sai daqui, sai daqui, você também, pega o mudinho, meu Deus, eu estou com filha da mãe, ti, por que você não me espera, cara, você tá sozinho? Sabe, você tá seguindo sozinho essa parada? Ai, corre aqui, corre aqui, Opa, peguei, nossa, cara, tô prózão nesse vídeo, tô pró, e daqui a pouco apaga, apaga, acaba a fase, hein, tô vendo já, ai, caramba, Ah, você tá desuoso, né, não, morre, morre que eu quero esse mudinho, morre que eu quero o mudinho, vamos lá, Só tem que lembrar onde que a gente tava agora, ah, tá, aqui, beleza, pega, vem, ti, vem, Beleza, tamo de boa, as bolinhas tão começando a ficar bem louca, ai, caramba, ah, não, 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 vai, vai se catar, Eu quero, eu tô me matando porque eu quero o mudinho, galera, não tô nem aí, o importante é os mudinhos, se não pegar os mudinhos, eu não quero, se não for pra pegar os mudinhos, eu nem quero, pula, ah, beleza, vai nascer outro daqui, beleza, Eita, caramba, Puta merda, morri Não, eu ia pegar o mudinho ali de boa, não, vou até sentar aqui no modo de ataque O modo de ataque, é, é mudo, mudo não, é curo, curo no modo de ataque Cai, certo Cara, esse tio foi o da mãe, pra que que tão rápido, velho, você tá sozinho? Você vai salvar o sonho? Você não vai, por que que você não me espera? Tomar no zóio? Pula aqui, pula aqui Vamos, vamos, pula aqui, pula aqui Pula aqui também Cai aqui de volta Já pula aqui, ai caramba, eu sou muito apressado Ah, meu Deus Vamos lá de novo Caramba, galera, eu tô começando É Vamos mais uma vez Pula, beleza, moleque, isso aí Pula, pula Pula, tem que ter paciência Pula aqui Pula aqui Ah, mas aí você me zoa Consegui Pula aqui Pula aqui Pega Consegui, passei nessa parte, senhor Ai, 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 ai Aí você me ferra, mano Aí você me ferra, cara É só não andar Beleza Não anda, tá de boas Estamos tranquilos Tudo bem, obrigado Temos aqui um inimigo para derrotar Que eu vou pular por cima Porque eu sou hardcore Temos aqui mais coisa Tudo isso por um mudinho, né Vamos lá Pegou Boa, moleque Boa Cadê o checkpoint? Agora Ai, caramba Ai Ai, ô Ai, ô Ai, cadê Aí tá de zoa Vamos lá, mais uma vez Tem nada aqui em cima Beleza Aí Conseguimos passar essa parte tranquilamente Como da primeira vez Deslizamos entre os espinhos Pula aqui Ah O quê? Mentira Você viu que eu fiquei parado ali Não é possível, galera Não, vamos lá de novo Mais uma vez Vamos lá Vai, vai, vai Aqui, ó Os espinhos estão olhando pra mim Eu tô de bolhos Não vou me pegar Ai, ai, tia Por que você tem que ser um barco assim, cara? Um barco tão autoritário Porque não quer me levar Galera, eu tô começando a ficar Triggered Tô triggereded Vamos fingir que nada aconteceu Vai, panga pumbrando de sua espada Fingindo que nada aconteceu Que você não morreu 700 vezes Porque você não consegue pular essa porcaria Que faz ridícula Pula Pula Pega Mudim Pula aqui Ai, caramba Ah, sai de zoas, né? Beleza, matei os dois O que é muito bom pra mim Muito bom Consegui passar essa parte Se não tiver um checkpoint depois Eu vou ficar tão triste Beleza, tô de boa Ah, perdi Se mude Perdi o caramba Vem, tia Porra, tia Por que, tia? Porra, mano Você é um cara tão legal Pra que fazer isso comigo, velho? Porra, mano Nossa, nossa amizade não vale nada pra você, meu Só que você virou um barco E tá se achando agora Não creio nisso, galera Não creio nisso Também não creio que eu tô tão ruim nessa porcaria, né, cara? Pula aqui Pula aqui Pula aqui Caiu no spin, mas ninguém liga Beleza Vamos tacar nosso poder Ih, eu errei Ah, beleza Só agora defender aqui umas Vamos lá, vamos lá Bata em mim Ai, caramba Ai, eu não vi o mudinho de novo Galera tá ficando puto comigo Já que eu tô repetindo a mesma coisa toda hora, mano Eu esqueço a merda do mudinho, mano Malditos mudinhos Eu quero os mudinhos Tia, barco excêntrico Otário Fica aí me suando Ai, excêntrico não Egocêntrico, né Excêntrico Meu Deus, cara Você quase me deixou De novo Tenha paciência Pule Caia Toma Milano Não perca Ótimo Vamos lá esperar aqui pra defender Defende Mata aqui Beleza Os espinhos não vão pegar novamente Tudo é boa Tô silex Temos mais Opa Tudo bem Consegui Obrigado Vamos lá Beleza Consegui Aê Aê Bora Consegui, galera Consegui Chegamos Diz que eu cheguei Ah Muito bom Eu não podia fazer isso o dia inteiro Não podia mesmo As forcidades que você tá É Nem consigo falar Bem, a casa do Orrit Está bem na nossa frente É a hora de ir Então parece que termis Termisnamos essa fase Ótimo Terminamos essa fase, galera E agora o próximo Opa Odeio quando faz isso o jogo Vamos lá Passa aí Travou Beleza, galera Voltei para o mapa E agora a nossa próxima localização Vai ser o vilarejo Dos multis, galera Mas esse vilarejo Vai ficar para o próximo episódio Espero que vocês tenham gostado Esse episódio deu morrendo Enquanto o Tch é um bairro egocêntrico Que viaja a 300km por hora E não espera seu amigo Pâncapo Então de verdade Espero que tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram Deixe seu like Deixe seu favorito Os vídeos do Pâncapo São curtos Mas eu acho que são legais Então de verdade Espero que tenham gostado Mas então é isso Cru falando E eu vou vazar Tchau